Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima e o vídeo de hoje, galera, é a parte final do Arrumando a Minha Penteadeira Camari Isso mesmo, mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações e seguir a gente no nosso Instagram, que é estrelinha lima E o nome vai estar aparecendo aqui em cima, que é o mesmo nome do player Isso mesmo, gente, e hoje nós vamos arrumar o que estava arrumado, só que a gente bagunçou, porque não estava tão arrumado Estava bagunçando jogado por cima, entenderam? Não, nem eu Mas hoje a gente vai arrumar E é isso, gente, pra começar, eu já queria começar com essas coisas aqui Que tipo assim, a gente vai dobrar, é um porro de Papai Noel, a gente vai colocar na minha penteadeira Pronto, um foi Agora vamos pro outro, vamos dobrar E vamos colocar aqui também O outro foi também O último já tá quase dobrado Só terminado de dobrar e foi Pronto, os gols já foram Aí nós temos mais negócio de colocar na cabeça Que é bandana Que é uma coisa que tipo, eu tenho muito Aí aqui a gente tem mais negócio de colocar na cabeça Eu já tô aqui amarrando com a viga Pronto, pronto Mais outro de colocar na cabeça Tipo, as faixas que você amarra Pois é, é isso mesmo A gente vai pegar, ó E vai dobrar Eu tenho nem paciência pra tentar dobrar Pronto Aí aqui é mais negócio de colocar na cabeça Eu tô com o peixe pro cabelo, gente Que você não tem noção Aí aqui tem mais uma bandana Pronto Aí eu já vou colocando aqui já Mais outra bandana Mais outro peixinho de colocar na cabeça Muita coisa, né, galera? Mais e mais Muita coisa que eu vou colocando aqui Em orno Pra quando eu for usar Eu já inserto e já aperto, entendeu? Aí nós temos o suco E mais aqui o cheiro Muita gente E a gente pega e amar Pronto Aí Aqui eu vou colocar todas as ligas que eu tenho Tipo, essas daqui, entendeu? Aqui já tem várias Eu vou colocar mais Todas as que eu achar As ligas grandes Inclusive no banheiro tem muitas Aqui já foi Não tem mais essa liga Deixa eu ver se aqui tem Aqui tem Agora eu vou no banheiro aqui, gente Foi a mais liga dessa Eu já fiz o suco de chão Aqui tem Aqui no banheiro a gente tem Sete E na década Então Eu enxergo Aqui, ó Eu enxergo Ó Tanto Aí aqui tem mais E é isso Eu acho que foi Olha o tanto, gente Olha isso E a gente pede e coloca Tá Aí a gente coloca um baldinho aqui E as coisinhas Para tratamento dele E é isso Eu tô arrumando Isso aqui vai tudo pro lixo Menos isso E agora Vai dar tudo que é pra colocar dentro do balde Tipo, isso 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 vai Isso vai Isso também Isso aqui vai pra um baldinho Não Gente, que baldinho é? Esse aqui não cabe Isso Pronto Tá bom Chloe Solta Aí A gente vai pegar Mais um negócio Para caber Eu acabei de achar A gente vai colocar Aí A gente vai pegar Os robôs Vai pegar um liga Para matar Eles Pronto Já tá organizado Então Aí a gente vai pegar Mais coisas aqui A faculdade E a gente vai separar Eles Vou pegar Nesse dia Dias Tudo que a gente Cabe de fazer aqui Gente, eu tenho Tenta Muita liquida Por isso Eu não sabia Que eu tinha que fazer aqui Mais Muita liquida Muita liquida Gente, eu nem sabia Deve que tem Que vai ter liquida Não Aí Aqui Eu não tenho mais Acabei de lembrar Que eu tenho um forte Que eu tenho mais Ali Meu Deus Gente A gente vai dar Um pacote Já Dá um pacote Que foi Foi Eu acho que foi Se não foi Se não foi Aí já era A gente vai dar A gente vai dar A gente só fazer Uma liquida Tá Aí a gente vai pegar Essa forninha rosa Que eu achava Que tinha Só isso De liquida E vai colocar O resto Da liquida Meu Deus Gente E é isso Tchau 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 Tchau